Sumiu, né? Gostei Comando PJ, deve estar em mim Estraio, rodou, pulou de boca em boca O que é meu, é meu, eu não sei que me diga outra Estraio, rodou, pulou de boca em boca Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca Estraio, rodou, pulou de boca em boca O que é meu, é meu, eu não sei que me diga outra Estraio, rodou, pulou de boca em boca Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca Sumiu, né? Gostei Nem deu pra perceber, foi um favor que cê me fez Tá louco, é? Já tomou seu remedinho? Cê demorou demais, agora deixa que eu te incomodar Acho que nunca viveu uma mulher como eu Tá acostumado com as largas Não sei que me fez chorar Bem trouxa que perdoa, mas não vou te perdoar Comando PJ, deve estar em mim Estraio, rodou, pulou de boca em boca O que é meu, é meu, eu não sei que me diga outra Estraio, rodou, pulou de boca em boca Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca Acesse DJ Da Vista aí no Youtube E fique por dentro das novidades Diz, 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 diz Se eu voltar, alguém me interna que eu esqueça Diz, 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 diz... Obrigado.